Hoje eu vou mostrar 3 comidas deliciosas, porque eu vou fazer 3 desafios seguidos. E o primeiro é aqui, Tomazenos Pizza. Com uma pizza New York de 2kg, se eu comer em até 30 minutos, eu ganho uma camiseta grátis, não pago pela refeição e ganho 15% de desconto para o resto da minha vida. Então, porra que tô com fogo? Será que ainda tá muito quente? Acho que não. Vou botar o cronômetro. Estou pronto. Ok, 3, 2, 1, go! 30 minutos para comer essa pizza de 2kg. Eu me pergunto se ainda tá muito quente. Nossa, hein? Hum, que isso, cara? Consegue identificar o que que vem nela? Tem tipo, um presunto. Nossa, parece muito bom. Eu tava com muita fome. Isso aqui eu comi que era só queijo, tava uma delícia, imagina a sua. A gente pode voltar aqui alguns dias pra fazer mais vezes esse desafio, né? É, agora você vai ter desconto, né? 15% de desconto pro resto. Eu nunca vi um prêmio desse, já viu? Incrível. Teve um que era por um ano, né? Brasília. Tem um molho de tomate aqui, eu acho que eu vou deixar de molho. Aí depois, no final, eu pego. É doido, hein? Hum, dois minutos e meio. No começo é sempre aquela alegria, né? Esse pão é tipo um pão de alho, é isso? Porque pelo cheiro parece. Não, em cima é tipo queijo ralado, tá ligado? Ah, top. Fica aliviado de saber que não é pão de alho. Pois é, né? Incrível. Quando tem uns desafios assim, mesmo quando a gente ganha refeição de graça, eu deixo a gorjeta, né? O tip, que eles chamam aqui. Porque, cara, principalmente quando o lugar atende muito bem, a gente foi super bem recebido. Tem nada a ver com um desafio assim, as próprias pessoas do lugar, sabe? Mais uma para o molho. Vamos lá, quatro minutos. Eita. Uma pessoa que eu vi que veio aqui, sabe quem foi? O Beard, Beard Meets Food. Um saldo com o Beard. Faz tempo que a gente não vê ali. Faz tempo. Talvez a gente veja ali no Nathan's. É, massa. Se vocês não sabem, estou nos Estados Unidos, vou competir no Nathan dia 4 de julho. Não sei se você está entendendo o tanto que isso aqui está gostoso. E é a sua primeira refeição do dia, né? Esse aqui é o meu desjejum. Bem light. Nossa. Dá para beber a fumaça? Metade da borda é queijo. Chegamos na metade, quer dizer, tem as bordas, né? Então, a metade. Mano, a foda que eu já prometi que eu vou fazer três desafios, né? Eu acho que essa pizza aqui custa a mesma coisa daquela pizza lá do Food Truck, tá ligado? Nossa. Foi quanto lá? 40 dólares? Será que foi 40? Não sei. Eu acabei de perceber que a pizza é 40 dólares. Essa pizza tem que ser gigantesca. Você acha que uma pizza dessa serve quantas pessoas? Eu não sei se eu conseguiria comer... De pedaço por pessoa. É, eu não sei se eu conseguiria comer um pedaço. Só num dia que você estivesse com bastante fome. Isso que eu ia falar. Muita, muita fome. Trazer os pedaços de volta. Vamos lá. Mais um, mais um. Nossa, cara. Olha isso. Que brutalidade. É boa, hein? É, pra você chegar quase no final do desafio e ainda tá falando que é boa. Ela deve ter umas 10 mil calorias. Nossa. É muito recheio, é muito queijo. É legal que tá... Eu tô chegando já perto do final do desafio e o queijo ainda tá, sabe? Derretido. Não tá duro ainda. Porque ela conserva bem o calor por dentro. Consegue o reflexo? Nossa, house. O gozo, tipo assim... Mano, olha o tanto de coisa que tem dentro dela. Tem pelo menos os três tipos de carne. Queijo. Caraca, muito queijo. Isso aqui não tem só dois quilos não. Hein? Bascana. Nossa. Resgatar as bordas. Bom... Nossa. A parte interna inteira já foi. Mano, foi Stuffed Pizza. Eu sou literalmente estufado. Essa borda é mais crocante ou ela é molinha? Ela não é muito crocante. Porque eu acho que ela tinha tanto queijo dentro que ela fica mais molhadinha, entendeu? É, então ela tá parecendo um pãozinho, sabe? A minha já era mais crocante. Tá bem gostoso, né? Descobri esse aqui é o tamanho perfeito pra mim, cara. Ó. Não vou sair muito cheio. Vamos falar pra você. Uma das melhores pizzas dos últimos tempos. Eu sei que você comeu só uma fatiga de queijo, mas essa aqui... Na próxima eu quero provar, hein, uma dessas. Eu tenho que comer uma inteira. Aham. Eu tenho uma pergunta. Oi. Tem que terminar aquele molho todo ali também? Se tiver vai ser desagradável. Vai tomar tipo suquinho. Aí vai estragar toda a experiência. Até o momento. 17 minutos e 21 minutos. Isso é ótimo. Você tem que terminar a salsa. Eu tenho que terminar a salsa? Ok. Eu disse que isso seria uma experiência inútil, mas ok. Desculpa. Não esperava por essa. Virou um desafio de tomate agora. Tudo bem. Então o nosso mercado aqui vende suco de tomate. Eu já tomo suco de tomate. Olha, mas esse aqui tá... Apimentado. Blood Larry, né? É. Falta só tipo um macarrão aqui, tá ligado? Tinha que falar pra ela trazer umas bordinhas a mais. Ah. Hum. Tinha uma hora que tá bom, né? Será que eu tenho que lamber o prato também? Pergunta. Ok. Não, yes. Bom, então ganhei a camiseta. Ganhei a refeição de graça. Só que tem que pagar a comida da Ivna. As pessoas falam que eu não alimento a Ivna, cara. Dessa vez a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter. Tá ficando gordinha, velho. Vamos pra mais um, né? Prometi no começo do vídeo e não vamos arregar. Partiu? Partiu. Mas vamos logo e daqui a pouco tem que ir ao banheiro. Você viu lá, né? Eles pegaram o endereço pra poder enviar a camiseta. Sim, muito legal isso, né? É. Porque às vezes eles não tem no estoque, né? Eu vou falar... Tá pesando. Muita massa. Muita massa. Muita gordura. E temos 31 minutos pra chegar até o próximo lugar. Que beleza. Quando chegar lá, já vou estar querendo ir ao banheiro. Não conto. Não conto. Então, borgunfo! E o segundo desafio é nesse lugar. 24 Hours. E eu achei o nome bem criativo. Daqui a pouquinho explico o porquê. E esse desafio consiste em 3 quilos de pho. Por isso que eu falei que o nome era bem criativo. 24 Hours. 24 Hours. Pho. Pho. E o pho é uma comida vietnamita que vai ovos, carne, noodles e muito molho, cara. Muito... É tipo um lamen. Só que não é um lamen. Eu não sei qual é a diferença de um lamen pro pho, você sabe? O editor vai colocar aí na tela. E esse aqui eu tenho uma hora pra terminar de comer. E se eu conseguir, eu ganho camiseta, foto na parede da fama e também a refeição grátis. Que custa 70 dólares. Então, não queremos perder esse giro. O lance é que a pizza... Tomacino, 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 como é que é? A pizza New York Style tá aqui, ó. Assentada. E agora vai vir um fogo por cima pra misturar tudo. O terceiro desafio não vai rolar. Vou colocar um pouquinho de gelo só pra equilibrar a temperatura. Corbucci is ready. You gonna start? Ok. Começou. 3, 2, 1. Tá mal gostosinho. Caraca, não sei se vai caber tudo no meu estômago. Tem uma hora pra descobrir. Temos uma hora pra descobrir. Não, velho. Uma hora é muito tempo. Um tempo sofrendo. Tبي uma carne. Tipo um roast beef, tá vendo? A cebola. Temos frutela. o produto que é um alimento que eu nunca comi então tipo não consigo imaginar o sabor direito sabe cara parece uma é uma carne toda temperadinha esse molho ele é todo temperadinho então é tudo muito gostoso mano como é que como isso aqui vem e o que você achou da arquitetura dois dedos lá eu achei muito legal nem dia foi em um lugar em são paulo sim eu não lembro qual que é o nome também não me lembro mas era bem menor a nossa falta muito ainda eu acho que vai ser mais rápido hein foi igual a ideia das outras pessoas foi o que é a ideia das outras pessoas é uma necessidade cara não cinco minutos é o tanto que tem aqui ainda tá gostoso tá mas o primeiro tava mais eu tô com muito calor mesmo colocando gelo é difícil comer seguida é difícil eu tomo já tentando engolir macarrão tá ligado e a gente tá me chato eu queria uma coca tudo bem não é caber mesmo com muito forte ainda bora ele tem ali a ele tem muito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.